Música Desses 11 jogadores que continuam no Botafogo, os remanescentes da Série C do Campeonato Brasileiro, três estão com situação bem encaminhada, mas não definida. São eles, Francis, Samuel e também Wesley. Todos querem continuar no clube, mas isso vai depender de alguns fatores. Quais fatores são esses? Ou eles já estão no clube, já estão confirmados? Explica para a gente. Bom, boa tarde, Geraldo. Boa tarde a todos os presentes. Bom, na verdade, não existe segredo nenhum. Esses três atletas, eles têm contrato com o Botafogo até dia 31 do 12. Portanto, o contrato deles ainda tem em vigor, estão em vigor. O Botafogo já manifestou interesse com os clubes sessionários de que têm interesse em renovar o contrato com esses atletas. Mas agora, a definição de cada um aí tem as suas particularidades. No caso do Samuel e do Francis, eles têm contrato com o clube português, o Samuel Santos com o Marítimo, o Francis com o Vitória de Guimarães. Então, a gente fica na pendência desse trâmite, nessa negociação aí entre os clubes. Os atletas manifestam vontade de continuar no Botafogo. E no caso do Wesley, ele é atleta do Coimbra. O Coimbra é um clube mineiro, disputa o Módulo 3, vinculado a um grupo de investimentos, que é o Banco BMG. E também depende aí de um acerto do Botafogo com o atleta, do Botafogo com o Coimbra, para que tudo se resolva aí nos próximos dias. Agora, a gente sabe que, enquanto não acabar a Série A e Série B do Campeonato Brasileiro, é de praxe ninguém revelar nomes, mas já tem alguns jogadores apalavrados com o Botafogo? Hoje, o Botafogo já tem assinado algo em torno de seis atletas. Com pré-contrato, o Botafogo, no total, deve ter algo em torno de dez atletas já certos para se apresentar no dia 1º, dia 10 e dia 15 de dezembro. Essas datas variam de acordo com o término dos campeonatos que esses atletas estão disputando. Alguns atletas que já estão livres chegarão aqui no dia 1º. No dia 10, chegam os atletas da Série B, dia 15 devem chegar os atletas que estão na Série A do Campeonato Brasileiro. Nomes? Achou que você ia me pegar, vai que cola, né? Vai que cola, vai que dá, né? Só a última, rapidinho. O Léo tem 39 anos, é um treinador novo, mas não chega a ser uma aposta, até porque ele tem um vice-campeonato mineiro e agora ganhou o título alagoano, né? Se não me engano, CRB é alagoano? Isso, CRB. Alagoano. Então, ele é um técnico jovem, mas não é uma aposta até pelo currículo que ele tem? Sem dúvidas que não. O Léo é um treinador muito jovem, mas já com uma vivência no futebol, que foi um dos fatores que nos fez optar por ele. Uma larga experiência em clubes de Série B, já dirigiu o Goiás na Série B, já dirigiu o Sampaio Correia, já dirigiu o CRB na Série B do Campeonato Brasileiro. Tem uma boa experiência no Estadual Mineiro, uma boa experiência no Campeonato Alagoano. E teve uma grande trajetória que acabou não tendo um final muito feliz no Bragantino, na Série A2. Fez a melhor campanha da primeira fase na Série A2. Acabou sendo eliminado nos pênaltis pelo regulamento da época, não era ainda ponto corrido. Então, é um treinador que a gente tem bastante confiança e que tem nos ajudado muito nessa reestruturação do Botafogo. Um abraço para você. Batatais. Um prazer em viver muito bem. Ele está tendo esse contato. Hoje é um dia diferenciado, né, Jovem Spes, porque nós sabemos que a tabela já foi confeccionada, sabe onde vocês estão feias, essa estreia do Botafogo, o que foi que foi que a sociedade se encontrou com a Palmeza. Era muito a equipe que eu queria, né, Jovem Spes. Bom, primeiro prazer falar com você, Pedrinho, pessoal da CNN. Manda um abraço para o Tardelli, para mim, por favor. Bom, na verdade, nós fomos agraciados, assim, do ponto de vista principalmente financeiro, era o tanto que o clube precisava, né, um grande jogo já de cara. Recebemos o Palmeiras num dia muito especial, dia 21 de janeiro. O estádio Santa Cruz completará 50 anos. Então, era uma festividade que a gente já estava aguardando e tinha pedido isso para a federação. Um outro grande jogo contra o Corinthians no final. Eu acho que isso é sempre muito importante para dar aquele fôlego, né, para a gente ter um volume de caixa interessante para a hora de montar o elenco, remontar o elenco para a Série C do Campeonato Brasileiro. E agora, desafio muito grande, né. Você pode ver pela tabela que só tem clubes que têm uma larga experiência em Paulistão, né. Os dois que subiram, São Caetano e Bragantino, são equipes acostumadas com o certame, acostumadas com o Campeonato Paulista e que estão vindo forte. Acho que todo mundo é um campeonato que não tem galinha morta, né. É um campeonato que certamente ninguém vai terminar aí com dois, três pontos, como acontecia em alguns anos anteriores do Paulista. Vai ser certamente aí uma margem de poucos pontos, de saldos de gols, vitórias, para separar aí o céu e o inferno. A comissão técnica ainda não está completa. Você foi crédito, surpresa, hoje, transformou o tamanho da manhã, o destritamento, o empatador de fios, o Espírito Santo Paião, ou você já sabia da situação do vídeo? Já existia, há cerca de um mês atrás, ele nos procurou, tinha falado um pouco da necessidade de ter uma valorização do seu trabalho. Nós reunimos toda a comissão técnica no sábado e passamos para eles que o momento que o Botafogo passa não é muito diferente do momento que o país passa e que, por mais que nós entendêssemos que todos aqui mereciam um reconhecimento pelos serviços prestados, pela dedicação ao clube, nesse momento não haveria possibilidade, nesse momento não existiria condições do Botafogo dar nenhum tipo de aumento de remuneração de salário para algum funcionário. pedimos aí então um voto de confiança e que mais uma vez todos remassem aí para o mesmo lado para o Botafogo conseguir uma sorte melhor na temporada de 2018, um ano tão importante, um ano do centenário do Botafogo. Quem não estava contente pediu o seu desligamento. No caso, lamento muito a saída do Luiz, após 10 anos de clube. Agradeço imensamente os serviços prestados por ele ao Botafogo. Desde que eu entrei aqui, cinco anos atrás, a primeira vez como diretor de futebol, o Luiz já estava aqui. É alguém que eu acabei estreitando relacionamentos e desejo para ele muita sorte no futuro e dizer que o Botafogo agradece demais o seu empenho, a sua dedicação, esses anos todos. Já tem o seu instituto novo? Estamos avaliando alguns nomes e ainda nos próximos dias aí nós teremos um novo preparador físico. Enquanto isso, quem toca os trabalhos é o nosso auxiliar de preparação física, o Luiz Guilherme. Boa tarde, Jofuso. Todos nós sabemos que o ano de 2018 vai ser um pouco mais, o calendário vai ser mais apertado devido à Copa do Mundo. Você acabou de nos informar que os jogadores chegaram a partir do dia 1º, dia 10 e dia 15, são as datas aí de dezembro, para a apresentação dos reforços. Você acredita que esse período de um mês aproximado é o período ideal para a formação de um elenco, para a disputa de um campeonato tão forte? Então, Murilo, primeiro, boa tarde. Claro que nunca é o ideal, não é o ideal, mas é o possível de ser feito. Uma coisa que não nos preocupa tanto é que esses atletas que vão se representar em dia 10 e dia 15 de dezembro são atletas que já estavam em atividade até o final de dezembro. Então, a série A do brasileiro acaba no dia 2, 3 de dezembro. Esse profissional vai ter aí 12 dias de recesso, de descanso, para ir para casa, organizar as coisas e preparar a mudança para Ribeirão Preto. Então, acaba assim, não existindo nenhuma perda de preparação física nisso. Fica só um tempo aí um pouco justo para o entrosamento da equipe, para a formação tática do professor Léo Condé. Mas nós temos aí um tempo hábil e já temos pré-agendado cinco jogos treinos para esse período de pré-temporada. Acho que isso vai fazer o Botafogo chegar aí um pouco à frente desses clubes que estão em atividade ainda na Série B e na Série A. Como é o caso de Palmeiras, Santos, Ponte Preta, A expectativa é que esses caras devam se apresentar só após o ano novo. Vão treinar aí 15 dias antes da primeira rodada. O Botafogo vai ter aí uma condição um pouquinho melhor para isso. Jufuso, o Geraldo levantou aqui uma questão em relação à temporada de 2015 do Léo Condé na Caldense. Foi um ano maravilhoso para a carreira dele. No ano de 2015, a Caldense fez 16 gols na primeira fase e levou apenas 4 gols, provando que é uma equipe que tinha um sistema defensivo muito forte. No Bragantino, em 2016, o Condé repetiu também um sistema que fez 32 gols e sofreu apenas 16. Esse perfil de jogadores que vocês buscaram, vão dar a possibilidade do Condé trabalhar uma equipe mais ou menos nesses moldes em que ele está acostumado? Exatamente, é a nossa ideia. Assim como foi na formação do elenco de 2017, com o professor Moacir Júnior, nós buscamos estruturar aí um elenco forte defensivamente para garantir aí essa retaguarda. Eu acho que falávamos isso outro dia ao vivo no programa. O Corinthians, o título do Corinthians, acho que prova muito isso. Um bom ataque ganha um jogo, uma boa defesa ganha um campeonato. Então, certamente, a nossa preocupação primeira foi estruturar essa parte defensiva. Faltam poucas peças, acredito, mais duas peças para o nosso sistema defensivo ficar todo aí formado e encorpado para garantir esse sistema de jogo que o professor Léo Condé costuma utilizar. Você sabe muito bem, João Cruz, que o torcedor vive de momentos a momentos, dependendo de notícias, e o Condé, ele viajou, esteve juiz de fora. Ele só foi a trabalho ou foi a passeio e fim? Qual foi o resultado dessa viagem do Condé em prol do Botafogo no seu retorno no dia de hoje? Na verdade, Pedrinho, nós estamos todos, o Léo Condé, o Franco, o presidente Gerson e eu, já fizemos algumas viagens, os quatro, às vezes juntos, às vezes sozinhos, visitando clubes, visitando alguns representantes de atletas e buscando fechar esse elenco. O Léo, nesse período, ele esteve um pouco com a família, mas continuamos trabalhando à distância, conversando diariamente, ele foi fazer algumas visitas, visitou alguns clubes, alguns amigos dele lá pelos lados de Minas Gerais e estamos todos trabalhando intensamente para concluir aí esses trabalhos de formatação do elenco para 2018. Jufuso, nós sabemos que quando vocês colocam em pauta jogadores para poder efetuar a contratação, normalmente são colocados, no mínimo, três jogadores por posição. Quantos desses jogadores que vocês já têm apalavrados foram as primeiras opções? A grande maioria. Felizmente, as coisas têm caminhado e as primeiras opções, dessas três primeiras opções, sempre uma tem vingado, isso nos deixa bem animados com a montagem do elenco.